A profissão, Renato, é toda aquela atividade que alguém desempenha de forma regular, estável, digna, não só a serviço de si próprio, e a serviço da comunidade também. A pessoa tem uma vocação, adquiriu uma habilidade qualquer, então ele vai exercer essa profissão. Então, evidentemente, sempre com dignidade, postura ética e humana. Eu acho que toda profissão representa uma espécie de título de honra, porque você imagina, nós temos uma população de quase 220 milhões de habitantes, poucos milhões têm nível superior. Então, hoje no Brasil, para você ter um curso superior, ter uma profissão regulamentada, você pertence a uma certa minoria, uma elite cultural. Então, isso tem que ser valorizado. Sem dúvida. Acredito que as profissões, elas têm diversas funções. Por exemplo, tem propagação de conhecimentos, elas produzem o desenvolvimento econômico, garantem os direitos individuais dos cidadãos, basta ver as profissões jurídicas, que também cuidam da saúde das pessoas, da economidade pública, etc. Então, a importância das profissões para a sociedade é enorme, não dá para subestimar. O fato é o seguinte, a maioria dos profissionais que exercem a sua profissão eticamente, durante a vida inteira, jamais vão ter problemas com o processo ético junto aos conselhos profissionais. Infelizmente, alguns, que são a minoria, cometem deslizes e acabam sendo, então, denunciados e julgados pelo conselho profissional. Então, eu trouxe no livro, peguei casos reais ocorridos, tanto no CREA quanto no CAL, de processos onde houve a denúncia, processamento, toda a parte processual da defesa, e, ao final, a decisão condenatória dos profissionais. Porque eu acho que é importante as pessoas saberem o que pode acontecer na prática com elas, se elas infringirem o Código de Ética. Como é que acontece esse processo dentro dos CREAs? Então, o objetivo foi trazer casos reais que podem ocorrer no dia a dia de qualquer profissional. Então, eu trouxe vários casos de profissionais que, por exemplo, descumpriram contratos para execução de obras, ou que executaram obras, e, no final, houve problemas, essas obras tiveram falhas estruturais, ou profissionais que receberam dinheiro dos clientes e não entregaram o serviço. Então, existem N casos que eu trago no livro, são 10 casos ao todo, dos mais comuns que nós vamos deparar no dia a dia profissional. Então, assim, com o decorrer do tempo, essa frequência foi aumentando, e depois passou para diário, e eu não conseguia mais parar. Então, nesse aspecto, que eu dou a dica para o nosso telespectador, prestar atenção no seu hábito. Assim, está aumentando a frequência no decorrer dos anos, então, se observe em relação a isso. A capa foi arte do Vitelli, parabéns lá para o Vitelli, da Vitelli Publish. O título tem, eu gosto muito da música do Caetano, A Bruta Flor do Querer. Então, assim, eu digo lá no livro que essa bruta flor me perseguiu por muito tempo, porque não era algo que eu queria para a minha vida, era algo que eu realmente, todos os dias pela manhã, na fase compulsiva, depois que eu desenvolvi a compulsão, eu não queria mais aquilo para a minha vida, realmente, não queria. Mas, durante o dia, eu desistia de querer, a Bruta Flor do Querer me seduzia. A literatura, quando eu entrei na Folha, já naquele momento de escrever os livros, depois eu tive a oportunidade ainda de colaborar em um jornal no suplemento infantil, chamava Folhinha, a Cecília Zione era a editora na época, e o Maurício de Souza ilustrava as histórias que iam nesse suplemento. Então, eu acabava, periodicamente, publicando alguma coisa ali e o Maurício ilustrando. E aí eu decidi, aí eu publiquei meu próprio livro. E aí, quando eu publiquei meu próprio livro, outras pessoas próximas, é natural isso, né? Eu falava, poxa, mas que bacana, eu quero que você publique o meu livro também. E daí começou. Então, nós trabalhamos com vários segmentos, tá? Livros institucionais, ele tem um perfil que é diferente do livro de poesia. Então, nós temos jornalistas, temos redatores que são especializados em como produzir, como deixar esse produto adequado ao público, né? Um nível de ficção, por exemplo. Você tem que ter pessoas dentro da editora que entendam desse assunto, né? Para poder ajudar o autor. Sabe, eu acredito que não tem outra forma das pessoas entenderem que o artista é um trabalhador sério. É sério o trabalho da arte, né? É profícuo o trabalho da arte. O trabalho da arte representa nesse país 15% do seu PIB, onde está o respeito pelo artista. Quem sabe venha aí algum governador que tenha respeito pelos professores que o tornaram governador, né? E traga de volta, ressuscita esse projeto tão lindo que foi o Sem Cópias Sem Custo. Quando você escreve um livro é porque você tem uma história para contar. No meu caso, eu quis ajudar outras pessoas a partir da minha própria história. Então, nasci, como você bem disse, em Bruxelas, na Bélgica. Eu morri lá até os 28 e depois o destino acabou me trazendo aqui. Mas, para tentar resumir o que fala do livro e o que fala, na verdade, a minha vida, aos 12 anos aconteceu um fato muito importante na minha vida. Durante a minha crisma, eu recebi dois presentes. Um padrinho e uma madrinha. Uma máquina fotográfica, inclusive eu tenho ela aqui. Essa foi a minha primeira máquina fotográfica. Que barba. E um livro, um belo livro de capa dura, o primeiro que eu recebia, eu me sentia já adulto, era o Comandante, a expedição do Comandante Custo na Amazônia. Receber esses dois presentes ao mesmo tempo fez uma alquimia em mim que nunca me deixou. Porque eu imaginei que, com uma máquina, eu conseguiria, talvez, um dia registrar paisagens selvagens. Eu sempre fui atraído pelo selvagem. Meu irmão, um pouco mais velho, tinha feito uma assinatura da revista Nacional Geográfica e Geomagazine na Europa. E eu viajava nessas paisagens tão diferentes, culturas diferentes, talvez por ser de um país pequeno, a Bélgica, sempre fui atraído por fronteiras maiores, vamos dizer. Ao mesmo tempo que eu fui crescendo, tenho um outro companheiro de viagem que custou para me deixar, que foi o Alvon. Isso é muito importante, e acho que foi isso o objetivo do meu livro, foi explicar para as pessoas, através do meu percurso, como eu cheguei um dia a admitir essa dependência e a procurar ajuda, que esse é o primeiro passo fundamental para tentar se recuperar. Tu falou bem em se recuperar, não estou falando em se curar, porque o alconismo é uma doença incurável. Com o livro Ostras, Coisas do Mar, a gente percebeu como está sempre junto, o passado está sempre ali meio presente, e a gente começou a querer registrar cada vez mais esse passado, por isso que a gente ficou apegada nessa coisa da cultura também, de sempre tentar registrar essa cultura que está começando a perder espaços, principalmente as construções, começando a perder espaço para as coisas modernas que estão acontecendo aí. E a ideia era realmente isso, retratar o passado nesses reflexos, sendo numa poça de água, num prédio novo, aqui no artesanato, um trabalho super popular, sendo refletido num casalio antigo ali de 1920. Eu viajei muito a minha vida toda, é uma das coisas que eu sempre fiz, gostei de fazer, e eu escrevi em duas viagens em volta, a minha, no avião, de aproximadamente 12 horas cada uma. Mas foi uma inspiração, eu acho que sonhava, como eu te falei antes, o objetivo dele é deixar um legado, é que eu possa deixar alguma coisa. E o grande objetivo dele está no subtítulo do livro, que chama-se Reflexões para uma Nova Relação de Trabalho. Como eu falei antes, o formato dele, parte do princípio, de um princípio de ser verdadeiro. Então, você pode ver que no diálogo, nada é escondido, nada é... Tudo é muito transparente. Nosso problema na relação é justamente essa questão de esconder, de não se ser transparente desde o momento que se entra, entende? E isso tem um motivo muito claro, óbvio, que a gente vai falar, eu acho, um pouquinho mais para frente, que são essas... Essas influências externas de interesses, sejam corporativos ou pessoais. É como eu sempre brinco, cada três pingos de suor do meu trabalho honesto e íntegro, dois, vai para o tal do custo Brasil. E o custo Brasil, eu digo assim, literalmente rouba o meu dinheiro. E foi fantástico, eu fiquei super feliz de ver que é possível a gente sonhar, né? Era um sonho meu da infância, escrever esse livro infantil. E o Enzo me inspirou muito nesse primeiro momento, né? Quando a gente lançou o primeiro. E é fantástico. Então, todo o livro nosso, além de trazer a história, a ideia também é trazer uma atividade, né? Para que ele consiga ficar um pouco mais no livro e se divirta, né? E junto com isso, que os pais aproveitem o momento dessa leitura, né? Esse acolhimento, que é o momento de pegar o filho no colo, vamos ler junto. Porque o livro é indicado até sete, oito anos. Então, o fato de eu ter me formado em design me ajuda muito na hora de criar, por exemplo, uma ilustração na metodologia, na composição, de entender como funciona, né? Hierarquia, as cores, a composição. E os morais entraram nessa também. Até hoje eu sigo pintando. Quero cada vez mais poder estar aí nesses espaços, né? Seja tanto na rua quanto dentro da casa das pessoas. Então, eu sou muito feliz nesse trabalho de fazer parte da equipe, assim, de estar reconhecendo esses dias as diversas pessoas que trabalham tanto na Vitell Music, quanto na Vitell Design, quanto na Publisher. Logo que eu abri a Lispet Home Care, eu já comecei a perceber esses detalhes que iam se perdendo nas conversas, às vezes, porque tinham distrações, o cachorrinho fazia um xixizinho aqui, ou ficava aquela conversa de amigos, aquele bate-papo de amigos, né? Porque a Lispet Home Care é um atendimento domiciliar. E isso acabava ficando passando batido. Então, assim, poxa, mas se os meus, meus clientes, que estão sempre comigo, deixam passar, imagina aqueles outros que vão em clínicas e pegam o cachorrinho, depois também o gatinho, né? Porque isso é um outro filho que vem mais pra frente. Como é que eles não ficam assim perdidinhos, né? E a gente vê na própria família, né? De vez em quando tem uma ligação. Mas, Lízia, como é que faz? É verdade. Então, assim, vamos resolver tudo isso. Mas, essa perspectiva de uma, eu diria assim, uma antropologia visual, que vai se construindo dentro do processo de trabalho do périto, se aproximando da biblioteca, sendo preenchido por signos, como diria Humberto Eco, formando um campo semântico, é algo assim, eu diria, fantástico. Tem uma palavra que é muito forte dentro do nosso livro, que é Poemar. Nós moramos numa ilha e a cor que, para nós, atelianos, sobressai, está em nós, é a cor azul do mar. E aí, um dia, o Antônio, um dos atelianos, disse assim, ah, mas tem que ter a cor do mar. e aí, nós fomos atrás dessa cor do mar. E ela saiu assim como está aí. E essa colocação que o professor Petri colocou, ela é bonita, e ressalta, assim, esta cor desse, do que nós, porque não foi fácil a gente chegar a cabo. mas as palavras do Antônio, quando ele falou assim, mas tem que ter o azul, aquele azul do mar. um dos atelianos, quem ele falou assim, que a gente se encontrou em qualquer lugar, que o o mar. e aí, o mar.